Buenas gurizada, eu sou o Fabinho do canal Tchenerdi, venho trazer mais uma informação pra vocês nesse sábado aí escaldante, tá um calor, minha nossa, então vim trazer uma informação aqui da Eurogamer, sobre a Microsoft e o Xbox, então já deixa o joinha aí no vídeo, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, o Microsoft deixe de revelar o número de utilizadores mensais ativos na Xbox Live, prepare-se para uma descida nas receitas devido ao fim de geração, eu vou tentar dar um zoom aqui pra vocês, espero que o celular não fique embaçando né, certo, a Microsoft apresentou seus mais recentes resultados financeiros e revela que espera uma descida nas receitas devido ao final de geração de console, segundo avançado pelo Games Industry, as receitas geradas pelos conteúdos e serviços Xbox aumentaram 1% sobre o mesmo período do ano anterior e alcançaram o valor de 2.5 milhões de dólares, mas as receitas gerais do departamento game, que é o departamento do Xbox One, caíram 7%, as vendas de hardware desceram 34%, olha só cara, houve uma grande queda né, nas vendas em relação ao ano anterior, foram Minecraft e os serviços a gerar a maior parte da receita alcançada pela Microsoft neste último trimestre, trimestre né, ou seja, a Microsoft então ela está focando mais no serviço Xbox Game Pass dela né, do que em questão de vender jogos né, jogos digitais ou mídia física e o console em si né, então foi por isso que as vendas aí do console, do hardware, caíram 34% porque ela está focando aí no serviço, na minha opinião, eu acho que ela está riscando muito né, em questão só de apostar no serviço aí, Game Pass né, eu não sei né, mas é a minha opinião, Game Rout, do departamento de finanças da Microsoft, disse ainda que a companhia espera registrar uma descida entre 20% a 25% nas receitas gaming né, devido a contínua queda da venda de consoles neste final de geração e menor lançamento de jogos de alto perfil, é tivemos aí mês passado né, lançamento de Gear 5 que é um triple A né, do Xbox, ele é um dos carros chefes aí né, do console assim como o Halo né, e a franquia Forza né, então pro ano que vem, eu não sei porque a Microsoft vai lançar de triple A né, pro console, já que ano passado ela lançou o Forza Horizon 4 né, esse ano, esse ano que tivemos Gear 5 e Halo, só vai chegar com o novo Xbox, então provavelmente ele vai chegar só fim de 2020, então vai ficar praticamente aí, até agora né, como não houve informações, é 15 meses, é sem um exclusivo de peso aí, no console Xbox, explicado né, certo, a Microsoft deixou de mostrar o número de utilizadores mensais ativos na Xbox Live, colocou os conteúdos e serviços Xbox dentro do segmento More Personal Computer, onde também se encontram em departamentos como Windows ou em produtos comerciais Windows, serviços na nuvem, receitas de publicidade nas pesquisas do Microsoft Survive, Surface, Surface, né, essa divisão da Microsoft conseguiu receitas de 11.1 milhões, e significa um aumento de 4% sobre o mesmo período no ano anterior, então a Microsoft vai parar de divulgar os números né, dos usuários da Xbox Live, assim como ela também parou de divulgar números de vendas do console e de jogos em si né, eu não sei o porquê que a Microsoft está fazendo isso né, se é porque a coisa está braba né, para ela, na questão da divisão Xbox, porque uma empresa começa a esconder números aí, é bem suspeito né, lembrando que a minha opinião, eu acho então que a coisa está braba lá dentro né, em questão do console Xbox né, já que na geração passada aí do Xbox 360, ela, a cada momento ela divulgava números de vendas de console e de jogos, já que ela estava vendendo muito bem, então eu acho que isso significa que a coisa está bem feia, em questão né, de vendas aí para a divisão Xbox né, mas é a minha opinião né, não sei a sua, dê a sua opinião aqui embaixo, então é isso aí galera, eu vim trazer mais uma informação para vocês aí, neste sábado, aqui direto do site da Eurogamer né, é celularzinho, então é isso aí galera, é, vou ficando por aqui, até a próxima, fui!